Aqui na Projeto 4 você tem ali a Fiat, a pronta entrega, a linha Fiat 0km, tem carros blindados e olha, blindado pela única empresa de blindagem homologada pela Fiat, como é o caso desse Maré aqui. Vem ver, vem ver a blindagem desse carro. É um carro pra você realmente andar com tranquilidade, poder mandar os seus filhos pra escola com segurança, a sua esposa ao mercado, ao shopping, não é? Você sair de casa pra trabalhar, mas sabendo que está cercado aí com total segurança. E a Projeto 4 te dá essa chance com esse e muitos outros blindados. Venha conferir, porque o estoque está bem especial. Agora aqui, olha, só pra você ter uma ideia de preço. Eles são com uma promoção muito boa e você paga bem devagarinho o carro 0km. Nesse caso, por exemplo, que é um Siena, kit 500 anos, você vai dar 8.700 de entrada. Pode ser o carro usado de entrada, se ele ultrapassar o valor da entrada, você volta com o dinheiro no bolso, porque eles fazem troca com troco. Com essa entrada de 8.700, 48 parcelas de 297 reais. Corre aqui, deixa eu te mostrar. Tem semi-novos também, gente, com preço super promocional. Você encontra a linha 0km Fiat, mas também encontra carros semi-novos com bom preço e com essa moleza pra você pagar bem devagarinho. Você que quer comprar um carro em até 36 vezes, você compra. Por exemplo, aqui a gente tem um Uno SX 4 Portas 98. Valendo pra esse Uno e pra aquele Uno ali azul marinho, mostra lá aquele Uno. Mesmo preço, 9.900 é o preço dele, você vai dar 990 de entrada, mais 36 parcelas de 399 fixas. Ao lado, a gente tem um Palio ED 4 Portas 98. Esse é 10.990. É 1.099 de entrada, mais 36 parcelas de 439 reais também fixas. E ali, olha, um Peugeot 306, esse aí é um XN 4 Portas, 14.990, ou seja, 1.499 de entrada, mais 36 parcelas de 596 fixas. Eles vão estar esperando aqui de segunda a sexta-feira, sábado e domingo também abre. O endereço daqui é Rua dos Pinheiros. 1.021. 1.021. E o telefone? 1.021. 30615888. 30615888. Vai fazer bom negócio? Muito bom. Vai avaliar bem usado? Com certeza. Então corre.